Mudando de assunto, a polícia militar prendeu dois indivíduos acusados de posse ilegal de arma de fogo. Os dois também são suspeitos de tentativa de assalto na estrada do Matakiri. Já está na tela do JR. Maicon Barrada Borges, de 30 anos, e Luiz Barbosa Dantas, de 52 anos, foram presos pela polícia militar acusados de posse ilegal de arma de fogo na estrada do Matakiri, na zona rural de Cametá. A polícia só conseguiu chegar até os dois criminosos graças a uma denúncia via rádio da viatura. Foi então em que a guarnição se deslocou até a estrada e conseguiu prender os dois suspeitos. Quem vai explicar pra gente é o Major Mesquita, não é, Major? Porque a gente sabe que o histórico que tem ali a estrada do Matakiri, de vez em quando chega denúncias pra vocês de que assaltos, roubos ocorrem ali por aquelas bandas. E desta vez a guarnição se deparou com esses dois indivíduos, né? Sim, assim que houve duas tentativas de assalto no local, essa informação chegou aqui pra gente. Então a central acionou uma guarnição. E nas diligências, a descrição que foi repassada, eles visualizaram, né? Dois homens numa moto vermelha, numa bróis vermelha. Ao dar voz de parada pra essas duas pessoas, eles empreenderam fuga e vieram a cair logo depois, cair da moto. Foi quando a guarnição fez a abordagem e com eles foi encontrado com um revólver e com outro uma arma de pressão. Aí foi dado o jogo de prisão logo em seguida. E os dois foram conduzidos à autoridade policial. E esse local é um local de atenção. Tá sendo... As rondas são rotineiras. Contudo, infelizmente a gente não pode estar a todo momento. Por isso que a gente conta com a denúncia, conta com a informação privilegiada pra poder. E houve essa prisão. A gente espera que, se estiver acontecendo, que dê um tempo, né? Vamos dizer assim. Porque esses dois já foram presos. Então, a gente reforça o apoio da população em denunciar. E também, parabéns à guarnição de ter feito a prisão. Parabéns à comunidade de Kametá, que é menos dois que vão cometer crimes na região. As duas armas de fogo e o veículo que eles estavam foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Kametá. Chegou informações que usavam capôs. Sim, é um modo operando, né? Não querem ser identificados. Mas, enfim, a partir dessa informação, houve duas tentativas anteriores. Aí as guardações foram pra lá e fizeram abordagem. Contudo, eles, mesmo com a voz de parada, não aceitaram, né? O empreendedor Fuga. Eu já vi informações e denúncias desses dois indivíduos. Sim. As denúncias, elas vêm, né? A gente também tem o nosso serviço de inteligência, que também fica fazendo esse monitoramento. E quando a gente tem a oportunidade e há a informação concreta, né? Ela é uma informação válida. A gente faz as ações e, por sorte, agora a gente deu... Conseguimos êxito, né? Então, só temos a agradecer à população pelo apoio. Obrigada, Marjol Mesquita, pela entrevista também. As informações que foram repassadas aí à nossa equipe. Parabéns à guarnição do recobrimento pela prisão dos dois indivíduos. E, de acordo com as investigações, as informações era que eles estavam aterrorizando motociclistas lá na estrada do Mataquiri. Que coisa feia, hein? Que coisa feia mesmo. E agora vão ter que se entender aí com a justiça. E eu espero que, realmente, eles possam mudar de vida, criar vergonha na cara, né? E buscar aí um trabalho digno para se viver, né? Ficar aterrorizando a vida das pessoas, sinceramente, não dá certo. E a justiça está aí para fazer a sua parte. Polícia Militar também. Polícia Militar também.